Se eu tivesse atenção, lido as linhas da sua mão Se eu pudesse retornar, só um dia pra lembrar O momento em que dançava, só pra mim Uma imagem sensual, se despia só pra mim Um roié a olhos nus, tão perto me fez sentir O seu cheiro natural, o seu pequeno jardim Eu já podia tocar, os seus seios tão febris Vem me possuir, vem me seduzir Deixe ir mais fundo, só mais um momento Vem me possuir, vem me seduzir Cada vez mais dentro Uma imagem sensual, se despia só pra mim Um roié a olhos nus, tão perto me fez sentir O seu cheiro natural, o seu pequeno jardim Eu já podia tocar, os seus seios tão febris Vem me possuir, vem me seduzir Vem me seduzir, deixe ir mais fundo Só mais um momento Vem me possuir, vem me seduzir Vem me seduzir Vem me seduzir, cada vez mais dentro Só mais um momento E em cada movimento seu Simulava posições Vênus sem pudor pra mim Só pra mim E em cada movimento seu Simulava posições Vênus sem pudor pra mim Só pra mim Vem me possuir Vem me seduzir Deixe ir mais fundo Só mais um momento Vem me possuir Vem me seduzir Cada vez mais dentro Só mais um momento Vem me possuir Vem me seduzir Cada vez mais dentro Só mais um momento Vem me seduzir Vem me seduzir